Quando se trata de consumo, a inflação puxa quase tudo para cima. Alimentos, combustíveis, contas do dia a dia. São vários fatores que contribuem para a alta nos preços. Ainda estamos vivendo uma pandemia e tem a alta do dólar, que já dura um bom tempo. Isso joga todo o preço do ciclo de produção lá em cima. Matéria-prima, energia elétrica, mão de obra, fretes. E no meio dessa carestia braba, está complicado até para o básico do básico. Os itens de higiene pessoal, por exemplo, encareceram demais. O consumidor tem que se virar nos 30 para não ficar sem. Eu procuro pesquisar o preço, fazer um comparativo para tentar levar o melhor preço no mercado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que mede a somatória nos valores dos produtos, aponta que nos últimos 12 meses, o setor de higiene pessoal e perfumaria teve elevação de 10%. Na hora de colocar no carrinho, a diferença é sentida no bolso. Produtos para pele subiram 4,12%. Higiene bucal, 7,61%. Sabonete teve alta de 12,47%. Até o papel higiênico ficou mais caro, 4,44%. Não é o vilão hoje das altas de preço, não. A que mais subiu mesmo é frutas, verduras. A inflação oficial medida em 2021 foi de 10,06%. A maior alta desde 2015. E isso porque é oficial. Pois a real, aquela que a gente sente no consumo diário, a gente sabe que foi bem maior. Foi muito mais que isso, está muito caro as coisas, está nada fácil.